E aí, galera? Tá começando mais um TBT BBB. E dessa vez, como vocês podem perceber, a gente tá num clima diferente, não é não, Bruno? Isso aí, vive Amorim. Hoje tá cada um na sua casa. Nada de estúdio, direção, ponto eletrônico. Ou seja, hoje ninguém aqui vai seguir roteiro nenhum. Vai ser só zoeira. Uhul! Não, gente, que isso? É sério mesmo? Tá jogando bolinha de papel em mim, Bruno? Não, para. Não, foi brincadeira. Até aqui vai querer tirar um... Ê, 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 Ê. Vamos parar, vamos parar, todo mundo? Vamos lá, quinta série C? Deu ruim, galera. Professor chegou, babou. Chegou, hein? Já era. Deu ruim, deu ruim, hein, Bruno? Seja bem-vindo, João. Obrigado, gente. Obrigada, viu, por colocar a ordem aqui nessa quinta série B. Todo mundo, galera, do fundão, né? Mas aí, ó, vou exigir de vocês, viu? Não, porque hoje o aluno é você. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Aguição oral. Não, não, calma, João. Hoje a gente vai viver algumas situações que você viveu lá na casa do BBB num momento de ex pra ex. Inclusive, João, seja bem-vindo à família de ex-BBBs. Ai, obrigado. Eu vou analisar junto com você alguns dos seus momentos lá na casa, tá pronto? Tô prontíssimo, vamos lá? Então vamos pra primeira situação. Quando eu arranjo treta com alguém do meu grupo na hora de apresentar o seminário pra turma toda. Ai, meu Deus, lá vem. Eu vou dar um não ganha pra Pocah, por conta de... A gente até conversou várias vezes sobre o fato dela ter perdido muitas pessoas queridas aqui dentro e que isso, de certa forma, pode acabar acarretando alguma coisa futuramente aqui dentro do Rio. Ai, eu devo sair porque as pessoas saíram, né? Não, não é por isso, Pocah. Eu só tô dizendo que... Eu tentei explicar aqui, aí depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre. Mas se você não quiser também, tá tudo bem. Tá ótimo. Perfeito. Pra mim, melhor ainda. Que delícia. Tudo de bom. Dá um sorriso pra foto. Gente do céu, pelo amor de Deus. João, você esperava que ia ter essa reação ali da Pocah? Porque acaba que vocês já estavam calejados, né, amigo, de jogo de discórdia. A gente já não via a hora de chegar ao último logo porque ninguém tava aguentando mais. Mas a treta, quando ela começa a tomar esse lance de o povo começar a se elogiar no meio da treta, sabe? Ai, meu amor, minha querida... Deboche, deboche. Agora, gente, falando de não ex-BBB, a gente fica assistindo, fica muito tenso vendo vocês discutindo ao vivo em casa. Dá um frio, parece que a gente tá lá. Dá um calor, assim. E a Vivian sabe disso. Lá dentro, quando a treta é ao vivo, é muito pior pra gente. Fica todo mundo assim, ai, tô mal, que não sei o quê. Enquanto o público tá tipo, vai! Sim. Mas, João, você aparentemente tava ali pleníssimo. Já expliquei, se você quiser a gente conversa depois. Se não, pra mim tá tudo ótimo. Tá tudo bem, meu amor. Não, numa dessas eu já estaria gaguejando, assim. Eu achei que você foi muito sucinto ali. E ela acabou indo pelo lado um pouquinho mais duro, né? Vamos dizer assim, que ela seria a próxima a sair. E você já tinha dito que depois você chegou a explicar que não, né? Que, na verdade, era por conta de estar sozinha. É, é porque assim, né? A gente tem... Dentro do jogo, os amigos vão te proteger em alguma coisa. E aí, naquele momento do jogo da Discord, eu não via, tipo, pessoas que poderiam protegê-la naquele momento. E aí, quando isso acontece, você tá mais... você entra mais no risco, né? Mas acho que a gente conversou depois, a gente meio que se resolveu e tal. Mas tá tudo bem. Não ficou nenhuma mágoa, nem nada por isso. Acho que foi só uma faísca do jogo mesmo, mas que passou. Mas vamos pra próxima situação. Quando um aluno me enche de elogios na véspera da prova. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver. João, eu cheguei numa conclusão. O seu nome, João, combina muito com você. Confio. Ele falou assim, parabéns, João. Nossa, ele é muito João mesmo. A minha cara é melhor. Lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Que linda! Que linda, linda! Mas é que eu não entendi muito assim. Tipo, ah! Eu te digo que você tem cara de vitória. Só que não. Errota! O meu segundo nome combina, que é João Luiz, né? E aí, todo mundo fala, ah, João Luiz combina com você. Mas é só João. João é o nome que tem o maior registro do Brasil. Todo mundo tem cara de jovem, né? E você tem cara de Vivian também, sabia? Tem cara de Vivian. É, Vivian. E você é de Bruno. Ah, eu tenho cara de Bruno. Eu olho pra você e eu falo, Bruno. Pô, então, João, você não... Na hora ali, você não percebeu, não, que tinha uma segunda intenção ou talvez uma aproximação? Não. É, eu nem sei se teve mesmo, realmente, uma segunda intenção ou se foi pra gerar alguma coisa. Mas, na hora, eu realmente nem entendo muito. Tipo, eu falo, ah, que legal. Bacana. É, não identifiquei nada, assim, muito grave nessa situação, não. Tá, então vamos pra próxima situação, hein? Quando chamam o professor pra mediar um conflito entre dois alunos rebeldes. Eu acho que eu já até sei qual que é isso. Ó, agora tem brigadeiro, hein? Aham. Esse, Fiuk. No tretas. Quer brigadeiro? Toma! Pra quê? Não é pra quê. É verdade. João, eu não quero brigar pro brigadeiro. Tá. Você quer um gesto, mano. Se você não consegue enxergar o lado bom disso... Ah, f... Ó, você não tem que falar isso nem pra mim, não, viu? Gente, você foi inserido na treta do brigadeiro, cara. Gente, a treta do brigadeiro, pra mim, foi a treta mais boa da gente. Essa foi maternal, não foi nem quinta A, foi maternal, jardim. Não, essa foi maternal, maternal 1, jardim 1. Agora, nessa treta aí do brigadeiro, eu me colocando no lugar da Juliette, eu teria comido mais calda do que ela comeu. É, eu também sabia. Agora, João, deixa eu aproveitar que a gente entrou aí nesse assunto de Juliette, Fiuk. Porque assim, esses estranhamentos aí a gente acompanha desde lá do início do jogo, né? Mas nas últimas semanas eles começaram a se aproximar, principalmente depois que a Thaís saiu. Agora eu quero saber de você que tava lá dentro, se isso realmente aconteceu. Porque a Ju tá meio que tentando ali resistir, né? Ela fala assim, sai, cão, para de atentar, Fiuk, na reta final, não vem pra cima de mim, não. A Juliette era uma pessoa muito espontânea. Tanto que a gente sempre brincava, que a gente era um casal. Aí a gente na festa dava um selinho. Aí ela ficava chamando... E aí ela é muito brincalhona, assim. Então ela acaba também fazendo isso com o Fiuk, entendeu? Aproveitando que a gente tá tripotando agora, já que vocês puxaram essa... Eu recebi uma notícia aqui, estão falando que você e a Viih Tube pararam de se seguir nas redes. Procede? Então, na verdade, é o seguinte. Eu estava fora das minhas redes sociais por muito tempo, né? E eu tô retomando meu Instagram aos poucos. Então quem tava cuidando eram os meus administradores. Mas eu já mandei mensagem pra Viih, a gente já trocou o WhatsApp. Ela vai me mandar mensagem agora, porque eu sei que a correria do Pós-PVB é uma correria muito louca, né? A gente acaba fazendo um monte de coisa. Então a gente vai conversar agora, vamos ver o que vai acontecer. E ver o que aconteceu também. Porque a gente nem sabe se a gente já se seguia ou se a gente não se seguia. Acho que foi uma grande... Uma coisa de ADM pra ADM. Igual o nosso papo de ex pra ex, né? É, exato. Entendeu? E agora que eu tô retomando as minhas redes sociais, que a gente já... Ah, né? Diferente. Ela mandou mensagem pra mim, a gente já conversou, tá? Ó, João, a gente sabe que antes de você entrar no Big Brother, você, além de professor, era um grande twitteiro, né? Tava sempre comentando os lançamentos das divas do pop, os babados. Inclusive, comentava sobre as edições anteriores do Big Brother. Pois é que eu diria que um dia o jogo ia virar, né? É mesmo? Você viraria conteúdo pros comentaristas de PVB do Twitter, hein? Então vamos lá pro primeiro tweet, ó. Diva Depressão mandou. Eu sentado ao lado do meu primo hétero na festa da família. Olha a minha cara, gente. Não, mas essa prova foi muito engraçada. Porque teve uma hora que... Vocês lembram como que era, né? Assim, revezar e tal. E na hora de rodar, a gente não tinha lugar específico pra poder sentar. E aí teve uma hora que eu sentei... Foi um minuto antes de eu ser eliminado. Eu sentei do lado do Caio, aí o Caio toda hora virava pra mim e falava assim... Cara, a gente tá no BBB. Aí eu falava... É. E aí ele ficava nessa várias vezes e eu assim... Não, mas essa interpretação então, tipo estilo ranço, é uma coisa que não existia então? Não. Não, não. Entre eu e o Caio, não. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre tive uma relação muito boa com ele e ele tá de prova disso também, assim. Sempre foi um carinho que a gente tinha um com o outro que era muito tranquilo. A gente era muito... A gente ficava juntos na área externa, às vezes de manhã, batia maior papo, foi ótimo. Então vamos pro próximo tweet. João, você sabia que foi a primeira pessoa da história a ser beneficiada pelo desenterro de tweets antigos? Mas eu sempre tive uma pessoa muito leve no Twitter. Eu sempre fiquei comentando as coisas, ficava twittando. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. E aí... Realmente, o meu Twitter começou a tomar uma proporção, tipo assim, que as pessoas esperavam o João twitteiro que eles falavam. Aí, quando eu fiz o primeiro tweet, todo mundo... Ah, o João twitteiro tá de volta, que não sei o quê. Se eu não me engano, João, o Gil acho que comentou lá dentro da casa que ele apagou a conta dele. Ele fez uma nova conta pra poder ir pro Big Brother. Então, assim, realmente, essa coisa dos tweets antigos aí pode dar o que falar. Pode. Não, e eu lembro antes de entrar que o Igor, meu namorado, era a única pessoa que sabia, né? Aí ele falou assim, ah, e o que você vai fazer com o seu Twitter? Eu falei, eu não vou apagar nada. Porque esse sou eu, que eu não sei o quê, né? Eu tô até no peito, entendeu? Eu vou assumir meus B.O.s. Ele falou que é a primeira coisa que as pessoas fizeram. Vamos pro próximo, então, da Alana. João lida com adolescente. O deboche do Projota pra ele é fichinha. Gente, sabe uma cena que eu lembro, assim, do João? Pleníssimo. Que até o Fiuk chegou nele, ele tava na festa, assim, comendo. O Caio tinha acabado de cair, eu acho. E o João comendo. E o João comendo e o Fiuk, assim, cara, o que aconteceu? Aí o João, acho que alguém caiu ali, não sei. Eles tão vendo ali, já já a gente vê o que aconteceu. Tava comendo, sabe? Tava na chefa, eu acho. Comida de festa, a melhor coisa. Mas eu não fui, eu não vou, porque, tipo, na hora que ele cai, eu vejo que ele cai. Só que já tinha muita gente em volta dele, entendeu? Então a minha presença ali, ia ser uma presença que eu ia ficar lá em pé, olhando, assim, tipo... Curioso. Entendeu? Eu não ia poder fazer nada. Eu olho pra ele e falo assim, ah, ele tá bem parado, assim. Não é porque eu não quis ir lá, mas eu olho pra ele e falo, ah, tá bem, tem tanta gente lá. Nessa altura do jogo, eu acho que tinha, sei lá, umas 13 pessoas com ele. Então, a minha presença ia ser só... Seguração, só cenografia. João, foi muito bom bater esse papo contigo. Cara, como diria o Arthur, aulas cria. Aulas cria. Ai, João, também amei. Ó, quero muito te conhecer pessoalmente, viu? Que acabou que a gente ficou aqui só no online. É, gente, eu queria muito. Já tava até fanficando, assim, ah, você não tá aí, você é ótimo, a gente vai se encontrar, né? Não, mas calma. Teremos oportunidades agora que somos todos da mesma família de ex-BBBs, menos o Bruno. É. Ex-BBBs de Bruno. Boa. E, ó, João, obrigada por topar aqui a nossa brincadeira, viu? Na quinta-feira tem mais TBT e BBB aqui no canal Mourmute Show no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dê o seu like, o seu dedo não vai cair. Compartilha esse vídeo, tá bom? Porque você tá dando mole, que toda semana tem vídeo novo nesse canal pra você. Boa, Vivian. Olha, se inscreve pra não perder nada nessa reta final de BBB21. Valeu, João. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.